Não, agora você começa, eu não sei. Ah, mas eu não sei também. É, bom. Oi, gente, eu sou a Vitória Seixas, a gente passa a Julieta. Oi, gente, eu sou o Miguel Chimid, eu faço o Theo. E a gente tá aqui no Festival Team. Oi, gente, aqui quem fala é a Vivi Lucas, eu faço a Lívia na novela Infância de Romeu e Julieta, inclusive estou aqui de Lívia, e hoje eu estou aqui com o pessoal do Festival Team. Oi, gente, meu nome é Dilucamauade, eu interpreto o Alex e a Infância de Romeu e Julieta, e hoje eu tô com o Festival Team. Olá, galera do Festival Team, eu sou o Fábio Ventura, que interpreta o Bernardo Monteiro aqui na novela A Infância de Romeu e Julieta. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Juliana Schalke, da novela Infância de Romeu e Julieta. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jolie, eu faço a Karen, da novela Infância de Romeu e Julieta. Eu sou o Samuel Estevam e eu faço o Dimitri. Tudo bem, Festival Team, hoje a gente tá aqui pra poder fazer uma entrevista com vocês, né? Sim, vai ser demais, hein? Sabe quando você conhece alguém que te faz sentir diferente? Ai, ele é um fofo, tá sempre perto dos amigos e adora esportes como eu, mas as nossas famílias se odeiam. Se eu pudesse dar um recado pra Julieta do início da novela, eu vou ser curta e direta. Tipo, continue persistindo no seu sonho, porque vai dar tudo certo no final. Eu acho que você não acreditaria que chegaria até aqui, nesse ponto, nesse ponto exato, nesse ponto específico, sabe? Aquele que você gostava de uma garota, mas do nada em uma festa você se apaixona por outra garota que você nem conhecia. Então às vezes você para e pensa, será que vai valer a pena? Mas não, é o amor da sua vida, então é claro que vai valer a pena. Eu falaria pra ela não perder essa essência dela de falar tudo o que pensa, quer dizer, entre aspas, né? Pra ela tomar um pouquinho de cuidado, mas assim, pra ela não deixar de ser essa pessoa divertida, conselheira. É que você mudou, e muito, você vai se tornar alguém melhor, eu acho. Ele não era tão malvado, mas tudo bem, você vai se tornar alguém melhor, você vai ficar mais fofo e simples, você vai namorar com a Liv. Eu acho que uma conversa de Miguel pra Théo, eu diria que ele amadureceu muito do início pra cá. Porque o Théo no início, como vocês podem ver, conseguiram ver, ao longo da novela, ele era um cara muito brigão, que só resolvia tudo de cabeça quente. Com o tempo ele foi aprendendo mais a dialogar. Olha, você vai se arrepender um pouquinho das coisas que você fez, Karen, do início. Mas você também vai se apaixonar por uma pessoa que você, assim, vai amar estar com essa pessoa, vai esquecer o Romeu, vai continuar gostando dele como amigo. Mas vai encontrar uma pessoa que você ama muito mais. Eu acho que ele é do lado do torre. A Julieta é a última menina que você podia gostar, Romeu. Além de ser do lado do Vila, ela é neta do Hélio e que, pelo que eu saiba, é inimigo de sua avó. Seguinte, Dimitri, eu tô achando melhor você acordar pra vida aí. Esse pedalzeira não te faz bem, meu amigo. Eu vou dar outra dica pra você. O grupo dos bonzinhos tá te esperando, cara. Bernardo, força. Muita coisa vai acontecer. Sua vida vai me dar muito. A vida da sua família, da sua esposa, do seu filho, vai tudo mudar. Ai, eu falaria pra Mariana não sofrer muito, desapegar do passado. Só que aí ela teve que passar a novela inteira, né, pra poder ir desapegando. Mas foi bonito esse processo dela. Eu encontrei alguém que tá fazendo eu me sentir diferente. Eu não sei explicar. O SBT acolheu a gente e virou nossa família mesmo, né? Todo mundo é muito legal. Tanto o pessoal do elenco, que viraram nossos amigos, como o Miguel falou, mas o pessoal da produção. Todo mundo que tá por trás das câmeras fazendo essa novela funcionar. E é incrível estar aqui pra mim também. Sempre foi um sonho. E eu só tenho a agradecer. Eu fiquei muito feliz. Eu pulei, eu gritei. Só que aí eu parei assim, sentei no sofá e falei assim, poxa, eu vou ter que ir pra São Paulo, né? Então eu vou ter que deixar minha família toda aqui, meus amigos, meus parentes, a escola, todo mundo. Aí eu falei assim, ah, mas vai valer a pena. Eu acho que a minha reação foi bem diferente do resto do elenco. Porque assim, todo mundo fala que ficou muito feliz, que ficou muito emocionada. E assim, trabalhar numa novela do SBT sempre foi meu sonho. E tipo, eu não falo assim, ai, pelo clichê. Realmente foi muito meu sonho e eu me imaginava muito. Então eu acho que uma parte de mim sempre soube que um dia ia estar aqui. Só que quando eu fiz os testes, assim, eu fui muito mal. Eu falo assim, não sei se é eu me criticando muito, mas eu tava tão nervosa que nos testes eu não conseguia nem falar o nome da Ellen. Eu falava L. Então assim, ao mesmo tempo que eu achava que eu não ia passar, sabe quando você sente que ia acontecer? Ah, eu muito feliz, né? Fico muito feliz em fazer parte dessa grande família do SBT. Fico muito feliz em fazer parte dessa emissora. Quando eu descobri, foi uma alegria muito grande pra mim saber que eu ia poder atuar por uma das três maiores do Brasil, a gente pode dizer. Foi uma alegria muito grande pra mim, muito emocionante. É super legal, né? Porque eu trabalhei na SBT, sempre fui um sonho, assisti um carrossel e todas as outras novelas. Tic-titas também, tudo. Ah, depois eu explico. Mas sempre fui um sonho e tá aqui é realmente de encher o coração. Ele me bloqueou. Ele me bloqueou também? Menino confuso. Eu acho que a Julieta é uma menina muito madura pra idade dela, ela tem 12 anos e assim, muitas coisas que... Doze? É, ela faz três agora. Nossa, sério? É, e muitas coisas que ela fala ou o jeito dela de agir. Eu acho que no início eu não era tão assim, mas eu peguei muitos dos traços da Julieta e eu tô usando pra minha vida agora. E também essa história de ser otimista o tempo todo, ela sempre acha que tudo vai dar certo. Eu aprendi com meu personagem muita coisa, mas o princípio que eu aprendi com meu personagem foi você nunca ter medo de nada. O Homer é aquele cara que sempre tá disposto a fazer alguma coisa por você. Se for pra te ajudar, ele sempre vai tá do seu lado. É sobre essa confiança que ela tem nela mesma, sabe? Então, por exemplo, esse look aqui dela. Gente, eu, antes da novela principalmente, eu teria vergonha de usar, tipo assim, alguma coisa que eu goste muito por medo do que as outras pessoas vão pensar. E a Lívia me ensina muito sobre isso, porque ela fala assim, se você não se garante que eu sou opa, eu me garanto. Mas eu aprendi muito sobre amizade, eu acho o Alex, ele muito fiel com todos os amigos dele, ali com o lado do Torre. Mas, de repente, os amigos que, as amizades que ele vai ganhar, ele também é sempre muito fiel. Se eu pudesse citar uma coisa que eu aprendi com o Theo, foi, pode ser um pouco irônico, mas o quanto que é importante ter paciência. Porque o Theo não é uma pessoa muito paciente. E por causa disso, por causa dessa cabeça quente, ele perdeu a namorada no início da novela, perdeu muitas amizades. Então, eu acho que ser paciente, ser uma pessoa calma. Que a gente deve rever os nossos amigos. O Dmitry fazia parte do Pedalzeira, que era uma turma que não era do bem. Fazia mal pra ele, pras outras pessoas. No dia que ele viu que quase rasgaram o mapa da avó dele, que é falecida, aí ele tomou um rumo, né, gente? E foi pro grupo do bem. Eu não tive esse problema, mas foi um aprendizado, que eu devo pensar nos amigos que eu tenho. Olha, gente, eu acho que a Karen trouxe muitas lições pra mim, exatamente, de ser uma personagem mais malvada. Que nem o Dmitry no início também, que era bem malvadinho, né, bem espuleta. Porque a Karen, ela pensava só nela. Assim, eu sei que o pai dela morreu e tudo mais. E chegou um momento na novela que ela ficou sem as amigas, por conta de tudo que ela fez, só pra separar o Romeo e a Julieta. Então, a gente tem que perceber isso, né, gente? É horrível pensar só na gente. A gente tem que pensar nas outras pessoas. Alô, alô, galera do Festival Tinha. Eu sou o Vinícius Péreo, faço o Patrick, infância de Romeo e Julieta. E falando na novela, pra quem é fã, vocês já devem estar reconhecendo aqui o cenário. Porque eu estou na cidade cenográfica da novela e hoje eu vou apresentar rapidamente pra vocês algumas coisas. Quem é fã sabe que muitas cenas de brigas, em que lado todo lado vira, foram feitas aqui. E muita história ainda vai acontecer, então você não pode perder os capítulos. Principalmente agora que já estamos chegando no capítulo dos anos. Mas sem enrolação, vamos conhecer a cidade cenográfica. Porque aqui, ó, já tem um pedaço do Lula da Torre. Ali na frente, a praça com a tradicional árvore de castanheiros. E muitas coisas acontecem entre o Romeo e a Julieta. Aqui, todo o Vila das Flores. A todos os moradores, como eu, o Patrick, mora ali também. Aqui, como eu falei, o armazém, o armazém. Mas que acontecem muitas cenas ali, principalmente no começo da novela. Teve até eventos, eventos que aconteceram aqui na praça também. Muitas coisas especiais, eu tenho muita memória boa daqui desse lugar. Inclusive, aqui, ó, aqui onde eu estou pisando, aconteceu. Essa semana que está passando na novela, o acidente do Theo que mexeu muito com a história de todos os personagens. Principalmente com o meu, o Patrick. Deu uma reviravolta toda, porque, claro, o Patrick é muito amigo do Theo. E ficou totalmente comovido com a situação. Que ele foi tentar salvar a Sofia. Quem viu aqui, ó. Ele foi tentar fazer assim, ó. Ele foi empurrar a Sofia. Só que na mesma hora apareceu um carro e ele capotou no chão. Ele só foi. Foi com Deus. Ele ficou lá todo cheio de sangue. Foi muito legal, inclusive, os bastidores. Todo mundo acompanhando. Gravação com o drone. Foi muito maneiro aquele dia. E a produção arrasou, pode falar. Teve até dublê, vou dar spoiler, mas ficou muito bonito. Eles arrasaram na produção e ficou muito maneiro. Só para lançar isso aqui para vocês, para vocês que gostam de bastidores. Mas é isso. Essa é a cidade cinegráfica, que é muito linda, pode falar. E para lá, ó. Se você olhar, se a gente pegar aqui com a câmera, ó. Aqui é a entrada do Centro Esportivo Castanheiros. O SEQ para os amantes da novela. Aqui, ó. Todo mundo entra para os treinos, para as competições. E, claro, para fazer muita briga dentro daquela lanchonete. Que você já deve ter percebido, inclusive, com as cenas de Kati, que acontecem muito lá dentro. Será que vai ter mais? É só acompanhar a novela. 9 horas da noite no SBT que você vai ficar sabendo. Ou no Prime Video. É isso aqui, ó. Vim e espere com o Festival Team para te apresentar um pouquinho mais da cidade sonográfica. Beijo, pessoal. A gente é torre. Ela é vila. Você é monteira. Ela é uma campus. Nenhum dos nossos amigos ia aceitar nem que vocês sejam só nós. Então, eu acho que tem alguns personagens que eu gostaria de fazer. Mas eu vou falar do elenco adulto. Eu adoraria fazer a Glaucia, porque eu acho ela muito engraçada. Toda, assim, extrovertida e uau o tempo todo. Eu me vejo fazendo um personagem específico, que é o Bernardo. Porque o Bernardo é tipo um pouco meu, só que um pouco adulto. Um adulto, na verdade, né? O Bernardo é aquele cara da paz. É aquele cara que sempre vai estar te ajudando. Que ele é corajoso. Meu pai. Meu pai, eu gosto do meu pai. Acho o Elis de ilusão. Eu acho a trama dele na Karim é muito legal. A trama com a Thelma. Então, eu acho que o meu pai. Mas eu acho que o personagem da vez, eu acho que eu faria o Bassan e o Basílio. Porque eu acho que, primeiro, essa diferença entre os dois personagens. Inclusive, o Lucas fez muito bem. E eu acho o Bassan e o Bassan é um personagem extremamente puro. Um personagem extremamente bom. Meus amigos são tudo pra mim. É difícil destacar uma coisa só. Porque todo dia tem uma coisa diferente nos bastidores. Uma coisa engraçada. A gente ri sempre. Não tem um dia que não aconteça uma coisa diferente, né? Dito isso, se eu pudesse escolher uma coisa dos bastidores. Olha só, falei sem gaguejar. Se eu pudesse escolher uma coisa dos bastidores. Eu acho que... Calma, qual é a pergunta? Alguma coisa engraçada que aconteceu. Ah, tá. Enfim, quando a gente tá gravando alguma cena, a gente começa a rir. E aí a gente esquece o texto assim, porque começa a fazer piada e tal. A gente volta o foco e depois fica conversando sobre isso. Eu acho que são esses momentos que compartilhamos todos nós, entendeu? Essa amizade muito forte. E do nada, tipo, pode não ter acontecido nada no início. Mas no meio da cena acontece alguma coisa engraçada e a gente sai rindo no final. Tipo, a cena que a gente assiste o primeiro episódio daquela série e o Vitor entra como se fosse um bandido. E a gente acha que é um monstro e a gente sai correndo. Curiosidade de bastidor é o seguinte. Tava eu, Vitória, Miguel e Bárbara. Aí nisso, a Vitória tava falando que eu e o Miguel a gente tava errado, por X motivo que eu nem lembro. Até que o Miguel virou pra Vitória e falou assim, tá bom Vitória, você tá certa. Saiu. Essa é a minha fala clássica quando eu não quero briga. Eu só falo assim, tá bom, você está certa. Só que aí quando você fala isso, você entende que a pessoa, a pessoa entende que você tá debochando. Aí a Vitória ficou assim, você tá debochando da minha cara, Miguel? Aí a gente falou assim, não, não, você tá certa, Vitória, vocês estão certas, tá bom? A gente errou. Aí acabou a discussão, mas enfim, a Vitória ainda ficou com aquela dúvida, com um ar de dúvida que a gente tava debochando da cara dela. Eu tava gravando uma cena em que eu estava muito emocionada e eu estava assim, chorando muito, muito, muito. E era isso, era uma cena com a Liz Lucid, que faz a Thelma. E aí ela entrava pela porta, vinha falar comigo. Só que nisso, quando a gente estava gravando a cena, a gente bem no comecinho, chorando, chorando. O boom, que é o carinha que segura o microfone, ele deu uns passos pra trás pra acompanhar a fala da Liz. Nisso, ele tropeçou na luz. E a luz caiu na cabeça do outro boom. Um dos dias que a gente mais, quase não se aguentou de rir numa cena, foi no Desmaio do Hélio. Inclusive, eu prometi pra todo mundo que quando saísse a cena do Desmaio do Hélio, eu ia fazer uma montagem dele com um áudio triste no fundo. E acabou que saiu a cena dele, depois de meses esperando. Eu falei, gente, a cada um mês eu falava, quando saísse a cena, eu vou fazer uma montagem. Tá lá no meu TikTok. Tem uma coisa que aconteceu depois de uma cena muito boa que passou na novela, o clipe da música Infância, que a gente dançou Como É Vão Ser Criança. Pra quem não sabe, a gente se sujou muito no clipe, tipo, muito. A gente tava parecendo concreto. E quando acabou, a gente se reuniu ali no meio da rua que tem perto da cidade cenográfica e a gente continuou se sujando. Olha, eu vou sentir muita falta do elenco. Tanto o Infanto e o Juvenil, o elenco inteiro, né? É um elenco só. A gente divide, assim, pro público que o público pergunta. Quem é o seu predileto no elenco infantil? Quem é o seu predileto ou predileta no seu elenco adulto? Eu vou sentir muita falta da convivência, do estúdio, desse clima de concentração, de um trabalho com uma obra aberta, onde você começa sabendo algumas coisas do seu personagem, mas você tem um ano aí de vivência com várias mudanças pro personagem, né? Ah, pra mim, cada trabalho é um trabalho, né? A gente vai encontrando pessoas lindas e incríveis. Isso que é o mais difícil do nosso trabalho, porque a gente realmente encontra pessoas muito legais. e todo trabalho tem seu fim, né? Então, a gente vai guardando amizades, assim, né? Vai fazendo muitos amigos. Eu sou muito feliz de estar no elenco de Infância de Romão e Juventus. Acho que é um elenco muito coeso, um elenco muito aberto, um elenco que se ajuda. É muito generoso entre si, sabe?